Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como efetuar o estorno de uma venda feita na máquina de cartão SumUp Top se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! para efetuar o estorno de uma venda você deve abrir o aplicativo SumUp no aplicativo você vai selecionar conta e em seguida histórico de vendas e aqui vai mostrar pra você todas as vendas feitas na máquina de cartão você deve selecionar a venda que você quer fazer o estorno eu vou selecionar essa e aqui nos detalhes da venda você deve confirmar se é realmente essa venda que você quer fazer o estorno porque depois que você efetuar o estorno não tem como desfazer você deve realizar a venda novamente você vai pressionar aqui nos três pontinhos e vai selecionar a opção estornar e pra confirmar o estorno você vai digitar a senha da sua conta SumUp isso é uma segurança para confirmar que é realmente você que está realizando o estorno pronto, já digitei a senha e agora eu vou pressionar em estornar o estorno foi realizado com sucesso e muitas pessoas me perguntam se tem alguma taxa para efetuar o estorno não precisa se preocupar porque não tem nenhuma taxa o seu cliente vai receber exatamente o que ele pagou e você não vai ser cobrado em nada viu? é muito simples efetuar o estorno de uma venda e agora eu vou te dar um descontão para você também comprar a sua máquina de cartão SumUp se você comprar no link que está aqui na descrição do vídeo você vai ganhar os três primeiros meses taxa 1%, frete de graça vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros vai ganhar o cartão da SumUp e 10 anos de garantia não perde essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo mas corre porque eu não sei até quando vai durar essa promoção se você tiver qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar e até a próxima tchau